Ministro Dias Tófis, você tem uma ação direta que me parece coisa muito rápida, não é? Cinco minutinhos. A DI 3609, requerente Procurador-Geral da República, interessado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre e o Estado do Acre. Silêncio, tem a palavra? Não há sustentação, Sr. Presidente? Não. O dispositivo impugnado é o seguinte, os servidores das secretarias, autarquias, fundações públicas, de empresas públicas e de economia mista, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que estão em exercício, e não tenham sido admitidos na forma prevista no artigo 27 da Constituição Estadual, estável ou não por efeito do artigo 19 do ADCT, que ingressarem no serviço público até 31 de dezembro de 1994, ficam efetivados e passam a integrar quadro temporário e extinção à medida que os cargos ou empregos respectivos vagarem, proibida a nova inclusão, admissão a qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou empregos. Foram prestadas informações pelo Presidente da Assembleia Legislativa, que sustentou a constitucionalidade da norma, trouxe ainda pedido subsidiário de que este Supremo module os efeitos da decisão, de modo a preservar a situação de todos os que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 1993, data a partir da qual passou a incidir a lei implementar de Estado-Auto 39-93, que tornou obrigatória a prévia realização de concurso público no Estado do Acre. Ou seja, a situação no Estado do Acre é que o concurso público só passou a ser exigido a partir de 1994. Será que ainda é exigido? Tanto a AGU quanto a PGR manifestaram pela inconstitucionalidade da norma. Sr. Presidente, eu estou julgando procedente a ação na linha de precedentes que eu cito, mas eu modulo os efeitos, Sr. Presidente. Eu vou ler a parte dispositiva para ficar claro este ponto. Eu digo que, entretanto, tendo em vista a informação oferecida pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre, inclusive memorais que foram distribuídos a todos os novos ministros, no sentido de que foram contratados 11.554 servidores sem aprovação em concurso público entre o período de 5 de outubro de 1983 a 18 de janeiro de 1994, que se encontram trabalhando com a ressalva daqueles que já se aposentaram ou foram exonerados em todas as secretarias e entidades da administração estadual, inclusive em serviços públicos essenciais, como nas secretarias de saúde, 3.488 servidores na Secretaria de Saúde. Da educação, 4.280 servidores. Na área de segurança, 656 servidores proponham a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868, de 1999, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos, a partir de 12 meses contados da data da publicação, da ata deste julgamento, tempo que entendo hábil a realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores, evitando-se assim prejuízos aos serviços públicos que são realmente essenciais à população. Mas, V. Exª, então admite, porque aqui haverá situações as mais diversas, que talvez tivessem que ser destacadas. Pessoas que já se aposentaram, terão a aposentadoria desfeita, é uma situação específica. Agora, aqueles que estão prestando serviços, de alguma forma, terão, porque aqui haverá uma sensação da outra atividade, a norma não mais se aplica. Logo, eles perderão o cargo. É preciso que isso seja... Logo, um quadro temporário, e aí a gente tem que ficar se distribuindo, ou se aposentando, isso é o que o ADCT fez. Não, isso foi o que a norma fez. Eles foram a citar o que o ADCT é da Constituição. Não, não está fazendo isso. Na prática, é disso. Não, mas ele está dando prazo de 12 meses para que eles continuem a prestar o serviço. O ministro está dando prazo e para fazer análise geral do que se tem. Se, neste momento, afastar todos esses servidores, mais de 11 mil, 3.600 na área de saúde, outros tantos na área de educação, para o serviço público para o Estado do Águia. Mas também não será possível, não exigir no sentido de que a decisão só valha daqui a um ano. Então, nesse ano, ainda é possível essa forma de contratação anônoma? Não, não. Essa contratação não existe mais, desde que foi imposta por lei no Acre a obrigatoriedade do concurso público, embora já fosse pela Constituição Federal. Além disso, Toffoli, não seria melhor uma modulação mais modesta, digamos assim? A modulação nós sempre trazemos para debater no projeto. Preservar, por exemplo, os que já se aposentaram. Só isso. Eu penso que a modulação sempre é discutida. E o Estado que cuide de editar a legislação para resolver a situação desses que não se enquadram no figurino do... Não é? Do... Pois bem, mas aí é que eu penso... Do servidor efetivo. Aí o Estado edita uma norma de contratação de temporários, e essa norma de contratação de temporários acaba criando uma circunstância que pode ser até superior a este um ano que estamos dando. Mas não seria pior nós mesmos... E aí cria uma nova norma... É o prazo de um ano para fazer um ano. Nós não temos elementos seguros para estabelecer uma regulamentação tão abrangente. Não, 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 não tem que ser importante. Mas isso eu acho importante. Eu ouço, colega, mas a princípio eu penso que... Se nós... Eu, presidente, eu sugeria que julguemos procedente a ação e suspendemos a sessão para a pensão. Vamos um pouco quanto à modulação. Até porque quanto à procedência não há nenhuma dúvida, mas quanto... Em relação a essa modulação nós precisamos de oito votos. Oito votos. Então, julgada procedente a ação, suspeço... Apenas para fazer um registro e não adentrar o campo da incongruência. Pelo texto constitucional, em bom vernáculo, só resta a advocacia geral da União no controle concentrado de constitucionalidade e é o que justifica a participação dela quando se ataca inclusive uma lei de ente da Federação de Estado. Só resta ela, como está no 103, parágrafo 3º, defender o ato. Ela não pode fazer gol contra. É o que eu consigno para ficar coerente com o que eu sustento, inclusive em votos proferidos. Agora acompanho o relator Tocor, declarando incongrucionar o ato normativo. Quanto à modulação, a modulação... A modulação, a modulação eu nem penso, porque aí seria tornar flexível o nosso documento maior da República. Bem, vamos refletir melhor após o intervalo. Está suspensa a sessão por 30 minutos. A modulação,